A gente já tá de volta e abrindo espaço, claro, pro nosso link direto de Miami com as notícias aí dos brasileiros, tudo que acontece por lá relacionado ao turismo, comportamento, economia e claro também saúde. Isso, a gente vai ao vivo com a nossa repórter Tina Roma. Tina, boa tarde pra você. Hoje a gente vai falar de um grande projeto de um dos maiores jogadores de futebol aí dos Estados Unidos. Que projeto é esse, Tina? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Todos do Link Record News. Pois é, David Beckham tem um grande sonho, que é ter um time de futebol aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami. E ele também quer construir um estádio de futebol por aqui. Esse é um grande sonho dele, mas que eu tenho que falar que na verdade está se transformando num grande pesadelo. E vocês vão entender por quê agora. Quando David Beckham veio jogar na principal liga de futebol dos Estados Unidos, a MLS, em 2007, ele ganhou o direito de lançar um time por apenas 25 milhões de dólares. Nada se comparado ao valor atual de 150 milhões, o equivalente a quase meio bilhão de reais. Mas a construção de um estádio foi uma das condições para realizar o sonho de montar o Miami Beckham United. Em 2014, quando se aposentou dos gramados, ele começou a colocar o projeto em prática. Ou melhor, tentar colocar. Beckham não imaginava que teria tanta dor de cabeça. Os idealizadores deste projeto, primeiro, tem que apresentar para a Câmara dos Vereadores Local, que são os commissioners, o seu master plan, ou seja, o plano mestre, o plano principal, para que eles possam, então, estudar baseado na viabilidade econômica, no desenvolvimento na área, impacto no trânsito e na região como um todo, para decidir se eles vão aprovar até mesmo a compra particular de um terreno. Três anos se passaram e o primeiro obstáculo já foi finalmente vencido. O terreno foi comprado em um bairro na periferia de Miami. E é uma região que precisa ser revitalizada. É uma região que eles querem que seja transformada. Com população de baixa renda, Overtown tem muitos imóveis antigos. A ideia é deixar o bairro mais bonito, atraindo os turistas e valorizando a área também. A ideia é que valorize mais ou menos umas quatro vezes o valor de hoje, né? É aqui nessa área de Miami que David Beckham vai construir o estádio, com capacidade para 25 mil pessoas. A expectativa é que a obra fique pronta em quatro anos. Mas para construir o estádio são outros 500, mais reuniões, mais projetos e muita paciência. Beckham agora vai ter que convencer os moradores da região que o estádio vai trazer benefícios. As opiniões estão divididas. Starita mora em Overtown há apenas dois anos e adorou a novidade. Disse que vai ser muito bom para os moradores. Mas para o Paul, que já mora por aqui há mais de 40 anos, a história é outra. Desempregado, ele disse que um projeto tão grande assim vai expulsar os moradores de baixa renda. Qualquer projeto dessa natureza envolve várias audiências públicas. Essas audiências é um processo muito interessante, típico aqui dos Estados Unidos, onde os moradores da região vão lá para defender e dar os seus argumentos. Junto a uma banca julgadora, composta pelos vereadores, pelos commissioners da região. E após escutar as opiniões da maioria, da própria comunidade, eles levam isso em consideração. E muitas vezes negam projetos que seriam, a princípio, interessantes, porque vai impactar negativamente a comunidade local. Moradores e vereadores ainda não se entenderam. Enquanto isso, Beckham mantém o projeto com o apoio de grandes investidores. Há poucos dias, o ex-astro do futebol apresentou os últimos detalhes do projeto com financiamento totalmente privado. Uma obra de aproximadamente um bilhão de reais. Mas o lucro já está garantido. Se estreasse hoje, o Miami Beckham United já valeria 2 bilhões. Time e estádio prontos, David Beckham terá um outro grande desafio pela frente. Conquistar o público americano, que gosta mesmo de outros esportes. Pois é, os americanos costumam gostar mais dos esportes praticados com as mãos. É o caso do basquete, do beisebol e do futebol americano. Nosso futebol, conhecido aqui como soccer, as meninas até gostam, viu? Agora, os meninos, os homens, ainda realmente esse público precisa ser conquistado. A grande sorte é que aqui em Miami, na Flórida, tem muito latino. E latino adora o futebol. É esperar, então, para finalmente o Beckham conseguir realizar esse sonho. A intenção dele é estrear o time de Miami já no campeonato de 2019 e o grande estádio aqui em 2021. Tainá, Gustavo? Obrigada, Tina. Você vê a diferença, né, para construir um empreendimento desse tamanho, por mais que ele fala, não, vai ser bom, mas passa por tudo, uma negociação legal, você mostrando aí a comunidade. O seu entrevistado até falou, né, que a comunidade pode barrar o investimento, por mais que pareça ser interessante, já que ela pode afetar, ser muito afetada. Agora, Tina, eu achei engraçado o nome que ele escolheu para o time, né? Miami Beckham. Ego quase nenhum, né? Botar o próprio nome no time, é isso mesmo, né? Ele gosta de aparecer, aliás, ele foi o primeiro metrosexual famoso do mundo, não é? Então, David Beckham, claro, vai dar um jeito de colocar o nome dele no time, com certeza, Gustavo. Valeu, Tina, brigadão, hein? Obrigada, Tina.